Música É nóis que tá, é nóis que tá Incomodando os recalcados com o roco da CJ Os meninos fica treinado, anda de nave com só uma roda Novinha, escuta a proposta, e com o bonde se joga Pode chamar essa amiga, dos parça que desenrola Aproveita essa noite com nós, vamos que vamos Essa é a hora, e pra chamar a nossa atenção O bandida grita e a cena, mas hoje a noite promete Cada parça tem duas no esquema, na rotina do cotidiano É Deus quem está no comando, os picos não sabem de nada E chega a dizer que nós é malandro É nóis que tá, é nóis que tá Levando as bandidas à loucura, hoje ninguém me atura É nóis que tá, é nóis que tá Com o rosto passa na maior aventura, cê tá com nós, ela as usa e abusa É nóis que tá, é nóis que tá De nave tirando o tijiro, mercenária já abre o sorriso É nóis que tá, é nóis que tá Nas pistas tendo um perigo, as bandidas nós levam aos delírios É nóis que tá, é nóis que tá Incomodando os encalcados, com o rosto da tijota Moleque, fica treinado, anda de nave com som uma rosa Novinha, escuta a proposta e vende, e com o bando se joga Pode chamar as amigas, que os parça aqui desenrola Aproveita essa noite com nós, vamos que vamos Essa é a hora, pra chamar a nossa atenção As bandidas gritam e a cena, mas hoje a noite promete Cada parça tem duas no esquema, na rotina do cotidiano É Deus quem tá no comando, os brinco não sabem de nada Chega a dizer que nós é malandro É nóis que tá, é nóis que tá Levando as bandidas à loucura, hoje ninguém me atura É nóis que tá, é nóis que tá Com o parça na maior aventura, se tá com nós, elas usam e é puto É nóis que tá, é nóis que tá De nave tirando o tijiro, mercenária já abre o sorriso É nóis que tá, é nóis que tá Nas pitas sendo um perigo As bandidas nós levam o delírio É nóis que tá, é nóis que tá